Voltando, então, pessoal, eu vi uma implementação do Jorge Hebron, mas eu acho que até fica melhor que eu mostrar no material do professor Matheus esse gráfico, tá bom? Vamos lá ver. Está aqui, então, o gráfico da nossa função maior inteira. Então, lembra que a gente pegou o menos 0,5, que era um valor aqui, o máximo inteiro era menos 1, certo? Que é o maior inteiro menor do que ele. Indo aqui para um valor entre 0 e 1, incluindo 0, o máximo inteiro é o 0. Quando chega no 1, a função dá um salto, tem uma quebra, porque a imagem já passa a ser 1. E assim também para todos os valores entre 1 e 2 abertos. Quando chega no 2, dá um salto. Então, essa função vai dando saltos, vai dando quebras, tá? Quando a gente tem uma função assim, com quebras nos gráficos, a gente diz que essa função vai ter uma descontinuidade. Então, os valores inteiros aqui são todos os pontos de descontinuidade dessa nossa função, tá bom? Então, está aqui, a maior inteira vai ser um exemplo de uma função descontínua, tá? Quando vocês forem estudar isso lá no cálculo novo, tá? Então, o que a gente observa, né? Essa função, ela é não decrescente, né? De certa forma, ela está sempre aqui crescendo, mas por valores constantes. Então, ela tem infinitos ramos que são constantes, né? Constante, daí dá um salto, constante dá um salto, constante dá um salto. Formando aqui essa escadinha. Então, aqui, na verdade, o que a gente observa lá no gráfico é o seguinte. A imagem de todos os... O que isso quer dizer, né? A imagem desse conjunto é o menos 1. Ou, né, para ficar mais rigoroso, né? Como isso aqui é um conjunto, a gente coloca assim entre chaves, né? Então, as imagens aqui de todos os valores que estão entre menos 1 e 0, incluindo menos 1, né? E, claro, incluindo menos 0,5, será menos 1. A imagem de todos os valores, né? As imagens dos valores entre 1 e 2, incluindo 1, é 1. Do intervalo fechado em 2, aberto em 3, será 2. E assim por diante, tá? Ou, se quiser, né, aqui na definição a gente pode enxergar a nossa função maior inteira como definida através de infinitos ramos, né? Tem tantos ramos quanto os números inteiros, né? Então, vindo de lá, ela é constante igual a menos 1 para os valores entre menos 1 e 0, incluindo menos 1. É 0 para os valores entre 0 e 1, incluindo 0. É 1 para os valores entre 1 e 2, incluindo 1, tá? É o maior inteiro, que é menor do que o nosso número. Então, lembrando aqui que os ramos, né? A união aqui desses conjuntos aqui que aparecem nos ramos vão dar exatamente o domínio da nossa função. Portanto, o r, né? A gente só está separando em intervalos de tamanho 1. E são de juntos, né? Sempre que a gente faz a interseção aqui entre esses conjuntos, né? Intervalo menos 1, 0, 0 e 1, a gente tem o conjunto vazio, ok? O 0, por exemplo, está aqui e não está aqui. 1 está aqui e não está aqui, ok? Então, mostrando mais uma vez aí o nosso gráfico em escape. E o último exemplo de função aí das nossas funções diversas eu vou mostrar aqui mesmo no material, tá? Que é a função sinal. Aqui, pessoal, função sinal de x, então. O domínio são todos os reais, tá? E ela vai ser definida também por ramos constantes. Nesse caso, 3 ramos constantes, tá? Para os valores negativos, aqui, a função sinal terá o valor menos 1, né? Para o valor 0, o sinal é 0, né? Ou sem sinal, diria de você. E para os valores positivos, o seu sinal será 1, tá? Então, ela atribui para cada número real aí diferente de 0 se esse número real é positivo ou negativo, né? Mais, com sinal menos ou com sinal mais. Uma característica interessante é que, utilizando a função sinal, a gente consegue atribuir uma regra aí, né? Mais direta para a nossa função módulo, né? Agora, aqui, né? Se o x é positivo, o sinal é 1, né? Mais 1. Então, 1 vezes x, que vai dar o nosso próprio x. Então, se x é positivo, né? O módulo de x era x. Aqui, eu separei o caso do 0, só para concordar com a nossa função sinal. Será 0 vezes 0, né? E módulo de 0 também é 0. E se o x é negativo, o sinal é menos 1. Então, menos 1 vezes x será menos x, que vai ser, então, um valor positivo, tá? Que é concordando, então, com o seu módulo, tá? Então, utilizando a função sinal, a gente consegue reescrever a função módulo. Relembrando, então, a função sinal, tá, gente? Sempre com valores 1 ou menos 1, a depender se o nosso ponto é positivo ou negativo. Os três ramos aqui, novamente, né? A união dá o domínio, que são os reais. E a interseção, dois a dois, vazia. Para a gente encerrar, então, essa parte, a gente tem a lista simples do professor Matheus, que eu vou disponibilizar na sala virtual também. Mas é que, basicamente, a habilidade que a gente vai desenvolver, né? Ou praticar, treinar, é a construção de gráficos, tá bom? É só esses exercícios. E gráficos de funções dadas por ramos. Então, aqui, a gente vai explorar... Pensei em explorar aqui a letra E da número 1. E a letra E, a gente pode explorar, por exemplo, a letra E, tá? Os exercícios são mais ou menos semelhantes. Então, nessa letra E, a gente tem a função F dada por dois ramos. Um ramo para os valores maiores ou iguais a zero e um ramo para os valores menores do que zero. Para os valores positivos, a f de x assume o valor x ao quadrado menos 2x. Portanto, uma função quadrática, gráfico, uma parábola. Para os valores negativos, assume o valor de 1 menos x. Portanto, aí, função afim, gráfico, uma reta. Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular f de 2, como 2 é positivo, a gente vai usar essa regra aqui, né? Como 2 é maior ou igual que zero, a imagem de 2 será 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4, será zero. Se a gente quiser, por exemplo, calcular f de menos 3, como menos 3 é menor que zero, a gente vai usar essa regra aqui. Então, f de menos 3 é 1 menos menos 3, cuidado com o sinal, 1 mais 3, 4, ok? Então, a f é definida por ramo. Então, a gente tem que escolher o ramo para calcular o output dado o input maior ou menor de zero. Em relação ao gráfico, vamos lá para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, a gente também consegue implementar, né? Ah, eu acho que eu errei aqui, só uma mentira. Então, aqui, voltando, a gente consegue implementar no GeoGebra. No encontro virtual, a gente pode fazer mais um, tá? Então, eu mostro para vocês como é que a gente faz essa construção aqui, assim. E aí, então, para valores maiores ou iguais a zero, a parábola. Para valores menores que zero, aqui é o caso contrário, né? Otherwise, que seria o x menor que zero, a reta. Então, aqui, ó. Para valores menores ou iguais a zero, a f de x é a retinha. Chegando em 1, ela tem uma quebra. Desculpa, chegando em x igual a zero, ela tem uma quebra. x igual a zero, ela já vai valer zero, né? Mais na parábola. E aí, para x maior que zero, maior ou igual a caráter que zero, ela continua seguindo a parábola. A nossa parábola tem dois zeros reais, né? Que é o x e o 2, ok? Então, tá aí, ó. Aqui, a nossa função f, ela tem uma quebra do gráfico. Então, ela também é o que a gente chama de descontínua. E o ponto zero é um ponto de descontinuidade, tá? Então, por agora, é só, pessoal. Se tiverem dúvidas, a gente pode falar mais também no nosso encontro virtual ou no nosso atendimento, tá bom? E por enquanto é só.